Meio brabos com algumas escolhas dos nomes, né? Nem sempre aceitam, né? Ali o Matheus Serafim, vai ao chão, puxou por esse ângulo aqui. A gente tá vendo eles vinham ali já com o braço entrelaçado. É, tem um calço, na verdade, tem um calço. O pênalti, se ele acontecer, pode ser. Ele vai formar. E é pênalti! Partiu, Sassá, com a perna direita! Gol! Tenta criar, né, o operário. Já já eu quero ouvir o Gonza. O que tá acontecendo com o setor de criação do operário. Neto Paraíba, deu o rebote! A bola pra fora do Natan Fogaça! Resvala ali pro Jiménez. Conseguiu sair jogando pelo meio. Erro, passe, muitos erros de passe, hein? Muitos erros de passe nesse primeiro tempo. Gabriel Bosquilha, botou pro Pará, fez o cruzamento, o Mingote! Gol! Vai faltar no calor! Vai faltar no calor! Viva o operário! Chega ali o Miranda pra fazer o levantamento. E o Torres deixa a bola passar. Mateu o Serafim mais uma vez. Mateu o Serafim! Mateu no cantinho! Cai o Gabriel Mesquita pra fazer a defesa. É, o operário tá conseguindo jogar mais. Escanteio! Toque de cabeça! Sobra! A bola toca em cima da defesa! Uma boa chance pro Amazonas! É muito sintomático que o Rafael Guarnas tenha mexido no trio de ataque. Vamos ver esse chute, olha aí! Enfiada pra grande área! Vem o cruzamento do Gabriel Bosquilha pra fora! Tentando entender o que que quer aí o Rafael Guarnas. Será? Cruzamento! Vem o toque de cabeça! Enio! Fica com a sobra aqui na entrada da grande área. Ele levou pra perna esquerda! Mateu no canto e cai o Gabriel Mesquita! O Moza tem bastante coisa aqui pra analisar pra gente, hein? Falta agora em cima do Ezequiel. Falta em cima do Ezequiel e o Maxwell já tem amarelo, hein? O Maxwell já tem amarelo, olha lá! Já não tinha amarelo? O senhor Maxwell? Ah, bola! É porque tá no outro bolso, né? O cartão vermelho, olha lá! E agora, cartão vermelho! Para o Maxwell! Bola desviada ali pro arremesso lateral, já cobrado. Enio, como opção. Vem o chute! A bola desviada, a defesa do Gabriel Mesquita. Enio, mais uma vez o Renan, pé de bola. Mais atrás o Jiménez. Inverteu lá pro Matheus Serafim. Invadiu a área! O cruzamento e a bola vai! Pra dentro do gol! Gol! Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto